...tão tranquilos para esse primeiro loot. Bastante gente. Laude e Carro, uma nova história de amor. Uma nova história de amor, né? O Gert também subiu, um capa ali no Braddock. Complicou pra ele, Gert faz o retorno, mais um. O Will ignorou, saiu correndo dali. É o duelo da Laude contra a Pain. Vamos ver o que leva a melhor o Filipe, agora caiu, foi eliminado. Continua o Braddock, muito machucado. O Will também vai tentar rodar esse kit médico. Charim pega o domínio do Murinho no final. Gert lá por cima caiu. A leitura da Ryze foi muito boa e chega no momento. O Will ainda muito machucado. Centro e três no capa. Laude, o Aipa, a Sif no finalzinho. Leveu acabou caindo nesse momento, três equipes. E Zeded foi completamente eliminada, mantendo Corinthians, quem mais vive. E INTZ nessa brincadeira e a Ryze também. Chegando perto daquele momento que todos querem ver. Vamos de olho no Fixa. Vem full, level up já foi levantado. Nobru também mandando demais. Ruxadão! Ryze mandando muito bem. A sagrada pode ser crucial. E INTZ foi eliminada. Corinthians contra Ryze. Na câmera do Ruf. Lá vem cair o Nobru. Chapa também. PUNHA! Caiu o solo no observatório. Um local que tem muito loot. Pra cima deles agora lá por cima. Olha a BD agora. Papakio já tá no chão. É ele! Charim! Meu Deus! O Will também não tá perdoado. Galera da BD já sofre um duro golpe. Pio tá machucado. O chute é um pouco mais elevado. Olha esse capa! Dá com isso muito bem. E não vai parar. Agora apareceu uma Langer Zone aí. E eles vão ter não só que lidar com ela. Mas ainda assim querem ir pra cima da BD e finalizar ele. Olha o que pegou agora o Will. Trem bala da insanidade. Será que ele consegue começar a mandar bala? Tem um Geo ali pra trabalhar ainda não. W7M foi eliminada nesse momento. O Will tem informação em Gertane. É dificílimo. É muito complicado essa luta. É complicado. Porque todas as duas equipes... Opa! Um, cinco, quatro. Uma Dane do Eu até em mim. Até em mim, Rai. Meu Deus! O Buxan já tentou trabalhar o Cross. Tem uma escala ali também na mão do Fio. Charim. Continua mandando. Teve a resposta. As granadas próximas. Tá desesperada pra falar aqui. Fala, Nia. Tomaram uma flecha. Decisão e preparação da PEN Gaming pra receber tudo isso. Chamando esse drop, não só você consegue ainda mais loot, mas... Na câmera, então, seguimos com o Laude. Will na telinha. Vai de tirolesa, bebê? Não. Esse risco. A Labrador... E aí souberam, com a NTC dentro de uma estrutura, se eles não avançassem todo, tiveram uma boa leitura de jogo, foram pra cima e conseguiram várias eliminações já. É, Tani, vou te falar um negócio. Tu... Quando você cai, tu gosta de dominar a escola, Tani? Cara, eu prefiro casa, eu gosto da casa. Eu pegaria ali, eu pegaria a casa que tem um... E conseguir a pontuação de eliminação, que pode ser crucial na vitória. Perfeito. Prado que faz a rotação agora, em cima. Cinco equipes nesse momento, uma cifra muito pequena no aberto. E a Fiel vai tentar rodar, não conseguiu! Caia esse game! Olha Charim! Um general da janela lá, demandando muito dano no Brasil. O Corinthians também vem nessa luta, quatro equipes, doze vivos. Tem que voltar o level. O 20 de vida complicado, tá de blindão. O Vinicius muito bem luteado. Uma exceção, talvez, daquele... Rápido em uma estrutura e uma cobertura, pode ser crucial pra eles conseguirem, quem sabe, um boia. Perfeito na câmera, quatro câmeras divididas para vocês. O Will tomando dano. Ele tem que recuar, pegou um pouco mais o cover. Olha o capa aéreo! O Japa conseguiu o Conect down. Ainda dá aquela recuada, muito machucado ali. Eu não vi quem da Laude caiu. Eles pegaram duas kills também nesse momento. No duelo do Corinthians, tem que movimentar. Bem, caiu! Vinicius, Charim também vem pra cima. Corinthians e Laude nesse duelo. Vamos vendo, o level tá um pouco machucado. Acabou a bala ali do MP40, ela pelo outro lado tá a God. Tinha um gelinho dentro. Um 5-4 nesse capa! O level saiu dali dolorido. Charim e Vinicius ainda vivem. Olha o Charim! Não tem ninguém mais! Uma pizza! Isso aí parece que eu previ! Tem 425 e olha Laude, né? Não venceu, mas conseguiu chegar na... A gente viu a Pain, na maioria das quedas, caindo sozinha na ilha do... De rotação, pra passar de uma ilha pra outra. Porém, tem a galera que já fecharam a sua primeira 5-zone, pra depois utilizar o radar, pra já ver aonde vai fechar a próxima. E tem a galera que... Nada! Agora o nosso amigo ali tá coitadinho, solitário. E com o squad na frente, deve estar tremendo. E é o squad... O Maratinho já foi eliminado. 11 equipes, 39 jogadores vivos. Já tem uma eliminação ali, o fixo. A batada do Japa! Gatapim, o Japa consegue a sua eliminação, ele volta para o seu dropinho. Você só vê, só vê o raio de drop. Só tem... Enquanto as equipes vão ter que fazer a sua travessia. Como é, por favor? Goffi, corra-se! Que que é isso? É um poliglota. É um homem maravilhoso. E olha Laude. Corinthians vai fazendo sua rotação. Laude já tentando subir no Carparil Braddock. Vê os jogadores passando na direita. Tem jogador pegando tirolesa? Coragem, hein? O Japa foi abusadíssimo agora. E olha, toda a equipe vai junto. Mas está difícil de fazer uma blitz ali. O Braddock acaba não acertando muita bala para cima dos seus adversários. Está travado, botou o dropinho ali na varanda. Olha a bala! O Vini derruba mais um. A Laude vai trocando contra a Red. Olha o que que está acontecendo! O que que está acontecendo, Madani? Não consigo nem piscar para se pensar para você. Olha só o... Murião, a Laude parecia completamente presa e perdida. E olha o que faz a equipe da Laude. Seis eliminações. A Laude foi eliminada. Temos três equipes, nove vivos, Dani. Vem para cima porque é lado A e lado B. É para! A Víger consegue levar primeiro. O Vida no chão. Solatófico mais um. É devolvida. O Luquim consegue levar o Avenger. Temos duas equipes, oito jogadores vivos. Mais dois no chão. De um lado, um no chão do outro. Na volta a Ryze. Tem mais um jogador no chão. Vira um, dois, dois. O Rafa é o último jogador da equipe da Ryze. É o último jogador da equipe da Ryze. Ele volta. Se rila. Ele que foi o King of Demet da primeira partida. Ele vai tentando pegar. Vem para cima com a sua MP40. Deu a bota. Tomou no Tabara. Vai tentando errar mais um. Tem um fio pela canhota. Não dá para levantar seu companheiro. Olha o lança. Booyah. Sancho, estou ansioso para ver a próxima partida. Ali a trocação é bacana. Ela gosta e ela é super estratégica. Eu acho que na verdade... Vamos ver nessa continuidade. Enquanto aqui, Vidalaudi aparece na sua tela. Trabalhando, vai ser rilando. Veículo, Charim vai dando muita bala para cima deles. Olha o Vini. Olha o Brato aqui derrubando o primeiro. O Bochecha foi derrubado. O Papakio também está no chão. Olha o Bochecha no chão. O Dudu foi derrubado pelo Morato da equipe da Red. Vai para cima agora a equipe da Wilde tentando ser agressiva. Já teve tiro. Olha o Vini agora pegando de crossbow o Papakio. Acredito que só tenha dois jogadores de pé. A trocação é insana. O Brato aqui derrubou o Berna. Só tem um lá na parte de trás. O Pio vai trabalhando na parte atrás do Monster. Vai tomando muita bala. Mas subliminação. Olha o Papakio foi eliminado. Olha a chegada do Pio. Olha a chegada do Pio. Ele derrubou o Will. Vai tomando bala. Jogadores. O Hoffman da Rising vai avançando. A Laude vai trocando. Só o Lato vai na esquerda. Aí a equipe da Laude vai trocar. Agora contra o KB que está no topo da tabela. E com um pouquinho o Will. Vai tentando ser rilado. Olha o Nube 0. Chegando a equipe da Laude no 7m. Derrubando dois jogadores. Olha o LF ali que aparecendo mais uma vez. É muita bala. A Laude e Charim consegue derrubar dois. O Charim vai trocando com tudo. O Will vem para cima. Só o batom eliminado. É um absurdo esse finalzinho de partida. A bala vai comendo como se não houvesse amanhã. Vamos chegar na metade do campeonato. O Will vai tentando dar bala na passagem da equipe da Pro Gaming. Vai tentando rajar. São nove eliminações para a equipe da Laude. Não vai perdoando. Não importa a quantidade da água. A Laude está passando o rodo. O Charim acabou tendo uma dificuldade ali. Acabou se auto-suicidando. Ações, Folha. Nossa. Dez eliminações. Bem de... Mas não para, Lumi Lão. Não para que é na sequência. A Braddock derruba mais um. A Milagrosa está cantando na mão do Braddock. O Vasco também caiu. Tem mais jogador da Goat. São três equipes, 11 vivos. É a rajada seca. É só a peitada violenta. Ele consegue derrubar mais um. Vai avançando. A equipe da Goat vai sofrendo. Agora toma ali. Pala de afimito eliminado. O Will ainda foi derrubado. Mas agora o Braddock vai tomando dano. E o Will resolveu ir para cima. Tinham dois jogadores vivos ainda. Conseguiram a eliminação para cima do Will. A Laude agora tem três jogadores na partida. É, mas o Avenger já foi encontrado no 3x3. O Avenger vai ser derrubado na sua passagem. Já está no chão. O Charim consegue. Charim acaba sendo derrubado. Vamos no 2x2. É a Bini e a Braddock. Para tentar buscar o primeiro boiê da Kibiralaude. São 16 eliminações. O Avenger se foi. Já foi encontrado na sua passagem. Pode ser eliminado. É PUM. E é isso que a gente está mencionando. Na Gode não vencer nenhuma partida. Caindo até dois times ali, né? Porque se você não matar ninguém, não adianta nada, né? Sim. É um jogo completamente em torno desse terreno elevado realmente. Quem mandou muita bala para dele? Estava longe para mim. Aquilo foi uma M60. É, e lá de cima. Estava meio longe para mim. Não tive certo. Olha o Vinicius. Meu Deus. Dois camas para cima dele. Laudicendo o Sandu. Nações e o Booyah. Se ensinenta. Afirma. A M314 é muito. Conseguir mais pontuações e quem sabe. Eu vou jogar o Folha comentando. Não, não. Não veja. São as piores piadas de brincadeira. O abraço. As favoritas para essa grande final. E olha o Thiago. Sofre duas kills agora. O direito é pegar o... Volta para o lobby. B8. Beijo. A gente se vê na próxima queda. Acabou caindo também. Saldanha na tela para vocês. Falar comigo, Idzão. E a Laud respirando por aparelhos, meu amigo. L7 agora muito machucado também. Gert está caindo. Três sabates na mão da PN nesse momento. Laud. Está no gás machucado, Id. Já está fazendo um trabalho excelente lhe dando gás. Que capa. Muito realmente bom. Rebunado que ele está fazendo. O PN está pegando o cover. Tentou chegar. Conseguiu. Corinthians eliminado. Duas reekibs agora. PEN na luta. Vamos ver se a Pro Game ou o PEN que vai levar. No cross. PEN. PUIA. Vão ali tendo dificuldades para conseguir se recuperar. Ainda é possível matematicamente. Mas vai ter... E a Capitão... Tem cal fixa. Estão com cal fixa. É quatro personagens, né? Para usar. Ficou complicado. Talvez se... Pegar pela direita, tenta arrumar uma alfada também em mãos. Olha que aonde nasce, não some mais. E o amigo do céu, a Laud vai para cima. Está com granada e tudo. Acabalhando granada. Chamaram dropinhos. Dois dropinhos chamados. Muitas graças. Mas Mouco também foi utilizada por ali. Olha o avanço da bochecha. Vinha WM. Ele vai para o puxadão. Eu não vi a segunda arma da bochecha. Vamos ver no vídeo que se agora complicou para ele. Tentou recuar. Atravessou pela cortina de fumaça novamente. Na câmera aérea você acompanha. Bebe está por ali. Arna tomou um capa que não entendeu de nada. A Laud vem tipo uma avalanche atropelando a Black Dragon. Pabakil saiu correndo. Encontrou com a Red de frente. O El... Laud contra Redwidge. Você tinha mencionado a MP40 ou a M10-14. Fazem aqui é ir para já tomar cuidado. Porque tem Pen, Laud e todas as equipes já dentro da safe. Esperando por isso. Nossa Senhora. Segura o coração. Grita a torcida porque esse capa foi lindo. Colocou o rostinho no sol para o Leodex. Vamos ver como é que vai ser. Vênix. Nessa troca, nesse confronto de malvadas. Tem 13. Está lá também. Eu estava lá. Mas enfim. É isso. Vamos vendo. Veja assim. Cada um em uma casa. A safe fechou. Bem aberta com incensões de algumas árvores por ali. Pegou. Qual oportunidade subiu. Xarim autografa meu microfone, Xarim. Excepcional. E todo mundo em Del Delirio quase matou o narrador do coração, Xarim. Olha o lança, moço. O Brador colocou um gelo e impediu do Xarim matar ali, né? Acabaram finalizando. Complicou agora apenas esse duelo contra Laud. Bem um pouco machucado. Laud também contra a partida. Cada um perdeu um jogador. Vamos ver no Xarim. Ele já pegou dois. Cara a conta. Não teve o ruxa não. A galera da PIN conseguiu levantar. Vamos vendo. Completamente no aberto. Veio fixo. Negativa desse gol. Da B8. Aí da Pib. Sem eliminações. Olha. A gente está aí pegando. Laud. Eliminada. Rua. A porta sem vem. Na 4x de reserva. Mais um caiu. Easy Game eliminada. Já para cá. Estão um pouco. Olha lá. Red. 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 Fizeram chamados. Antes do Corinthians ali. No momento da virada. Eu queria fazer uma pergunta para o Gato. E é isso. Escorrega. Escorrega. Gosta de se posicionar. Mais. É como eu ia dizendo. Pode ser que uma equipe dessa do top 5. Pelo Gert. Cadê o resto da equipe? Já deu linha na pipa. Já deu linha. E olha. Uma troca muito ruim para B8. Mas olha quem está chegando. A Laud já derrubou o VGzinho. A equipe da Laud vai numa agressividade que só eles sabem o que eles querem. O esquerdo vai dar a volta. E por lá. A Laud rotação inteira. Olha a bala comendo. Já foi avistada por Vitinho. Já teve o visual dessa rotação. E olha o movimento. Razoável. Vai tentando peitar mais um. Só naquela famosa peitada violenta. Disputa muito grande. E nesse momento. Laud, Ben, God. Todo mundo muito juntinho. E ainda tem a equipe da B8. E agora a maioria das... Uma pontuação inicial interessante. Com certeza. É começar tentando pegar na distância. A equipe da Laud já tenta pegar um... Campoundzinho. Uma construção para se esconder. Porque o gel não vai durar muito tempo. Os dois que sobraram tem Guimarãoté. Ainda temos o Will e Vini. Cravatinho de bochecha. Ele vai pra tentar pegar o Vini. Agora quem derruba o King. Trabalhou muito bem a crossbow. Jogadores vão pra cima. A BD vai chegando. O Vini tá dentro da casa. Vai ser complicado pro Vini. Ele vai tendo a trocar. A bochecha vindo de um pichote. Rajadinha pro Vini do lado de fora. Já vem pulando. Ele vai. Acabou a bala dos dois. Eles vão tentando dançar o máximo que podem. O Will tá no chão. O Vini ainda consigo derrubar a bochecha. Mas se ele tá sozinho contra quatro. Olha a bala! Que a WM linda mais APD. Sobre ele também no VIXA! Segura o VIXA! Olha o Nobru sendo derrubado dois. Equipes oito vivos. Agora vira um 4x3. O Japa derruba o Martim. O Martim já foi eliminado. Vira um 3x3. O Nobru tá machucado. O VIXA derrubou o Vassime. O Corinthians pode levar mais uma. A rajada não para. Ele segura. Marota. Se rila. É a finalzinha dessa penúltima partida. É o Corinthians tentando abrir uma vantagem. Segura essa. Olha a Birininha batendo. Jogadores batendo a esquerda. Jeff Mito derrubado. Só tem ele. Só tem ele. Segura. Segura. É BUUUIA! Você sabe a luta de cada um deles. Se eles conseguirem umas 5 eliminações. E mesmo que... Muito da BD. Pera aí que parece que a treta não acaba, né Murilo? É a Laude tá na casinha. A equipe da... Easy foi pra cima da Biriba. O Braddock derrubou mais um. Na verdade finalizou o FLQ. O FLQ finalizava. A Biriba foi. Braddock vingou o Ralfano. Mas dançou pra Biriba. Driblou a Biriba. Charim. Braddock agora tomou um dano. Vini segura. A flecha bem que bateu o braçal do Charim. Ele segura o Zika. Vai tentar subir. O Avenger vem logo atrás. Saldanha faz mais uma flecha. Vai ser difícil segurar. Agora na verdade. Vou abrir minhas três ativas de subida. A vara vai comendo. O Will pode ser derrubado. Ele tenta derivar os jogadores na parte de baixo. O Charim já vem pro backup. Saldanha já foi derrubado pelo Vini. Olha a trocação. Chamou na 12. Não respeitou. O Avenger segura. Passaram mais um na janela. O Avenger consegue derrubar. O Braddock foi derrubado por um Vini. Foi derrubado pelo outro. Mas agora eles conseguem essa eliminação. Só tem o Charim, o Will e o Braddock. Eles estão na parte de cima. O Zika ainda embaixo. É um 3x2. A Naud tem a vantagem numérica. Mas tem que ser agora. Precisão cirúrgica. Porque é muito importante. Essa sequência pra eles, gato. Olha, é verdade. É o que eu estou falando. Esfria a cabeça. Vocês já conseguiram ali. Fazer alguns kills em cima da Izzy. Opa! Toma a bala! Não vai pegar o carro não, bebê! O Charim deu a cara na janela. Leva o penúltimo. O jogador ainda tem o Zika. Ah, fale. A BD é um grande time. Baita jogador de Estalunga. Adentrando, ó. Pra tentar buscar uma trocação. No Norte. E a Laude gosta dessa rotação. Temos o Jeff Mito sendo derrubado pelo Suárez. É que o IZGAME que também estava numa possibilidade de briga eliminada. Ora, biriba. Suárez consegue finalizar o Jeff Mito. A Granadinha bateu na parte de cima. Os jogadores vão tomando muito a bala do Cure. Desaparecendo. Agora o Will já conseguiu levar mais um mil. Foi derrubado. O Charim também. A BD foi eliminada. Luki que cai nas congenas. Temos ali o Anon. Perdão. Olha a balinha pegando. O Fixa tentando pontuar por colocação. Olha o Braddock. Olha o Braddock inteligência. Agora, agora complica, hein. Ele vai pegar um coxinha. Vai ver o Fixa na passagem na frente dele. Vamos ver o que vai fazer o Braddock agora nessa passagem. Olha a balinha. O Braddock é eliminado. A Laude Kaiquino. Arrajadinho. O Cloride vem pra cima. O Lucas consegue derrubar. Os três jogadores voindo pra cima. Os quatro jogadores da equipe da NTC. Vem pegando pela direita. É muita menina voando. Olha a bala tentando pegar pela direita. Arrajadinho. O Vittin consegue derrubar o primeiro. Vai dançando pra esquerda. L7 derrubou mais um. Mais um Jett chegando. Alon derrubou o Lucas. O Supremo consegue derrubar mais um. Olha o Vittin. Olha o Vittin. Olha o Vittin. Olha a Pain. É... Faz uma partida sensacional.